A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, que é formada pelos vereadores Luiz Lacerda, Miriam Garcia e a SEFNABEM, relatou cinco projetos durante a reunião desta terça-feira pela manhã. A SEFNABEM analisou as seguintes matérias. A não obrigatoriedade de referências pessoais para preenchimento e aprovação de cadastro para compras no crediário, de autoria do petista Luiz Lacerda. O projeto que considera tombados como patrimônios históricos e artísticos municipais alguns prédios de Anápolis, proposto por Dinamélia Rabelo. A concessão do título de utilidade pública à Comunidade Católica Senhor Jesus, de autoria do pepista Pedro Mariano. Todas foram encaminhadas para a mesa diretora. Miriam Garcia relatou dois projetos. A concessão do título de utilidade pública para o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Goiás, que é proposto pelo vereador Círio Miguel. E o documento que autoriza o município de Anápolis a repassar recursos financeiros ao Sanatório Espírita. A matéria é de autoria do prefeito municipal. Os projetos também foram encaminhados para a mesa diretora. Todos deverão ser votados na sessão ordinária da tarde desta terça-feira. Legenda Adriana Zola Obrigado.